Música Olá meninos e meninas, tudo bem? Bem vindos a mais um vídeo do canal Peter Toys E no vídeo de hoje a brincadeira é tentar acertar esse big presentão de natal aqui que eu comprei É galera, esse presentão aqui fui eu mesmo que comprei, pra mim mesmo, de presente de natal E a brincadeira de hoje é tentar adivinhar qual é o brinquedo... Ih, já dei a primeira dica, ih, vai ficar fácil Bom, se não fosse o brinquedo, o que mais seria, né galera? Se eu coleciono brinquedos, a brincadeira é tentar adivinhar qual é o brinquedo que tem dentro dessa super hiper mega caixa Ó, pra vocês terem ideia do tamanho dela, olha só a minha mão perto da caixa É bem grande mesmo a caixa galera Da outra vez que eu fiz essa brincadeira de tentar adivinhar, não caia, não caia, pronto Da outra vez que eu fiz essa brincadeira de tentar adivinhar, bastante gente adivinhou o que era o presente galera E eram três bonecas da coleção DC Super Hero Girls O vídeo está aqui no meu canal, muita gente acertou Parabéns hein galera E agora eu quero ver quem vai conseguir acertar esse super presentão Que não está nem cabendo na câmera direito É, com exceção da Rafaela e da Gabriela E elas viram eu comprando esse presente aqui no shopping, né? Duas inscritas no canal Beijinho pra vocês meninas Elas me viram comprando esse presente aqui no shopping Quero ver quem vai conseguir acertar Bom, eu já dei uma dica É um brinquedo, né? E agora eu vou dar mais uma dica Ele faz um barulho, olha só galera Vocês estão escutando? E aí galera, o que será esse brinquedo hein? Bem grandão e que faz um barulho, ó E aí galera, conseguem ter alguma ideia? Conseguem ter alguma sugestão do que possa ser? Escrevo aqui embaixo nos comentários Quero ver quem vai adivinhar Quero ver quem vai ser esperto E acertar qual é esse super brinquedo Que está aqui dentro dessa caixa E faz esse barulho engraçado Escrevo aqui embaixo nos comentários Que já já eu vou gravar outro vídeo Abrindo a embalagem do papel de presente Que é esse super papel bem bonito de Natal aqui E aí vocês vão descobrir Qual é o meu super presentão de Natal Beleza galera? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo Clique em curtir Escreva aqui embaixo um comentário Para participar da brincadeira E se inscreva no canal Para ficar por dentro de todas as novidades E não perder nenhum novo vídeo Nos vemos em um próximo vídeo galera Um abraço do amigo Peter Tchau! 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 Tchau!